Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? É uma alegria muito grande estar podendo falar nesse canal do Ricardo, que se tornou um grande divulgador pelo canal dele da Chama do Amor. Eu sempre quero reiterar para o Ricardo, sabe, Ricardo, a importância do trabalho que você está fazendo, você não tem ideia, porque você tem muitos seguidores e Nossa Senhora é isso que precisa de pessoas que, através de cada trabalho que ela faz disso, daquilo, que ela faça e divulgue a Chama do Amor do Coração Imaculado de Maria. Eu falei já num outro vídeo da importância de espalhar a Chama do Amor, que é esta chama que vai cegar Satanás. E é Nossa Senhora que fala, tem um pedaço do diário que depois eu vou achar aqui, falando, por exemplo, não é pegar uma vela, simplesmente acender é a Chama do Amor. Nossa Senhora orienta. No dia da Candelária, dia 2 de fevereiro, que antigamente o cristão, as igrejas faziam a bênção das velas, e depois isso foi caindo parece que em desusos, que é uma pena. E aí Nossa Senhora volta a falar no movimento da Chama do Amor, eu quero a minha grande festa no dia 2 de fevereiro, na festa da Candelária, e vocês vão acender a vela, e esse sírio abençoado sairá a minha Chama do Amor. Aí você vai falar assim, mas pra que isso? É necessário. Eu sempre comparo com a história de Jesus e o cego, quando ele faz aquela lama e passa no olho do cego pra ele ficar curado. Então, o material humano foi usado também pra Jesus pra dar exemplo. E Nossa Senhora faz a mesma coisa. Ela podia simplesmente falar, não, você pega uma vela e dá a Chama. Não, ela dá, bom, é só um sírio, desse sírio você vai começar a espalhar a Chama do Amor. A importância de saber que, eu também vou comparar em relação ao batismo, é diferente. O batismo é um sacramento. Isso que nós fazemos seria um instrumento, um canal a mais de graças que Nossa Senhora nos dá. Então, ela dá essas orientações. Por exemplo, que também seria importante nós cobrarmos dos nossos sacerdotes, todos, mesmo que não for da Chama do Amor, fazer a missa do dia 2. Ela vai dizer também no diário, eu gostaria que esse meu pedido chegasse até o Santo Padre, que cristalizasse, falasse, não, este é o dia da distribuição da Chama do Amor. Nós estamos lutando por isso, mas uma hora vai acontecer. Juntos nós vamos ver muito mais, com vocês todos que também estão assistindo e participando. A pessoa me pergunta aqui da vida da Elisabeth. A Elisabeth era uma pessoa de vida comum, mas de muito sofrimento. E não foi um sofrimento só durante quando ela recebeu a Chama, porque esse sofrimento todos nós passamos. Passamos aqui também no secretariado. Passei também quando eu caminhei pelo Brasil todo. Sofri também bastante quando eu caminhei. Tive a graça de ter, no momento, ser escolhido para a coordenação internacional do movimento, para abrir o movimento na Hungria. Veja, aonde nasceu a Chama, ficou muitos anos fechado pela Igreja a história. Mas Deus vai achando sempre os caminhos. E a primeira atitude que nós tivemos, logo depois, eu e meu esposo, ao receber a incumbência, a missão, porque não é cargo, é missão, para fazer na área internacional, nós fomos para a Hungria. E lá Nossa Senhora tinha preparado tudo, porque nós precisaríamos de uma audiência com o cardeal responsável para falar, para a abertura. E foi a coisa fantástica, minha gente, porque nós ficamos junto com umas irmãs também, que elas rezavam na casa delas, porque rezavam, tem essa Chama de Amor, independente que seu bispo aprovou ou não aprovou, você pode rezar. Você vai rezar a oração que você achar interessante, o que você entendeu que é importante. E foi nos levado, então, conseguiu-se uma audiência e em menos de três dias nós estávamos falando do cardeal Erdo Petter. Quem é da Igreja sabe a expressão desse cardeal. Ele foi um candidato a Papa, nessa última, no Papado do Papo Francisco. Ele nos acolheu com tanta bondade, com tanto amor. Nós levamos, efetivamente, um dossiê, porque nós tínhamos muitas fotos, a gente organizou o material para levar para ele, para mostrar, olha, o movimento praticamente na América Latina já estava de ponta a ponta. o povo rezando e as graças acontecendo. E foi maravilhoso, viu, gente? Porque ele falou assim, deixa o diário, eu vou mandar um canonista analisar para dar uma posição para vocês. A nossa surpresa, três meses depois, ele já tinha lido, ele já tinha decidido e já marcou a data que era três meses para frente, em junho, não lembro bem o ano, acho que 2009, ele foi, fez uma grande cerimônia, lindíssima na Hungria, lindíssima na Hungria, para liberar o movimento naquele país de origem. Por aí vocês também vão vendo que sempre há sofrimento, o povo da Hungria sofria, porque o movimento foi se espalhando, espalhando para outros países, estava forte na África e no país onde Nossa Senhora falou, não tinha sido aprovado. Foi uma grande festa de Deus, muita gente, até porque, como ele é um cardeal bastante renovado, não é do Peter, estava toda a imprensa católica e não católica para divulgar a hora que ele ia dar o imprimado, o imprimado que dizia assim, está liberado, podem divulgar no nosso país a chama do amor. Foi um grande acontecimento, nós temos que entender que algumas coisas que parecem ser pequenas, mas a palavra, por exemplo, nós temos que obedecer a hierarquia da igreja. Ele que podia falar, ele que podia dar essa autorização. Então, foi dada a autorização e começou a partir de 2009, mais ou menos, que foi liberado para a Hungria, enfim, para o mundo inteiro este movimento. a gente sempre glorifica a Deus, por perdão, é do Peter. É importante vocês saberem alguns passos, porque há quem fala assim, mas como que essa pessoa que coordena, não, nós fizemos um estatuto aqui, o Brasil teve esse privilégio, foi, nós recebemos, a gente tinha 12 países para elaborar um estatuto que iria reger todos os países. Então, não são coisas que foram feitas assim, mais ou menos, agora eu dou, é para essa, o coordenador, agora, não, tem lá algumas normazinhas para seguir, quem vai coordenar, tem uma coordenação, como é o caso aqui do Brasil, nós temos aqui um secretariado, e isso, quero falar com bastante orgulho para nós aqui brasileiros, nós somos o único país que nós temos um secretariado que fala com todos os membros do Brasil inteiro, mandamos material, tem material que esse que é de divulgação, que é muito importante e tem que ser grátis, isso não pode ser vendido, porque tem muitas comunidades que não tem condições para fazer, então aqui tem a Alice, que vocês também vão conhecer uma hora, já conheço, eu passei a conhecida do Ricardo, e que faz os pacotinhos toda vez para mandar, manda também uma velhinha com a que foi acesa nesse sírio para a pessoa começar a passar na cidade dela, no bairro dela, no estado dela, e isso eu quero reiterar mais uma vez, isso não pode ser vendido, depois a gente pode mandar para o Ricardo, tem aqui também então umas orações que Nossa Senhora vai pedindo no decorrer das falas com a Elisabeth, que nós temos que rezar, por exemplo, uma delas é uma oração lindíssima, que é o juntemos os nossos passos, vou rezar porque se vocês nunca ouviram, vão ouvir agora e vão saber o que significa essa oração, ela fala assim, juntemos os nossos passos no mesmo ritmo, juntos estendamos as nossas mãos para que recolham os meus bens, juntos pulsem os nossos corações, o mesmo sentimento penetre no nosso íntimo, o mesmo pensamento proceda do nosso espírito, nossos ouvidos escutem o mesmo silêncio, nossos olhares se encontrem se fundem em um só olhar, nossos lábios peçam juntos misericórdias ao Pai Eterno, então agora quando você vai entender Nossa Senhora fala assim, esta oração cada vez que vocês rezarem, ela transtorna os planos do mal, não é transformar transtornar você já viram uma pessoa transtornada como ela fica sem rumo ela não sabe o que fazer e é isso que acontece com o satanás ele fica transtornado porque na verdade é Jesus que dictou e falou para a Isabel precisam rezar essa oração e ele fala juntemos os nossos passos no mesmo ritmo é para você juntar os passos com Jesus é para você fala depois que as nossas mãos recebem os mesmos bens tudo que for acontecendo nós vamos estar junto com Jesus recebendo por exemplo essa graça de poder falar nesse canal é uma graça muito grande com certeza Jesus está conosco está feliz que isso está acontecendo nós vamos recolher esses bens todos que vão acontecer através desse canal e ele continua que os nossos corações pulsem juntos com o dele porque a gente também vai passar a olhar as pessoas com o olhar de Jesus a gente vai ter misericórdia para as pessoas nós julgamos muito eu estou falando eu incluo a gente com facilidade a gente faz julgamentos e Jesus nos exorta nessa pequena oração que os nossos corações possam bater junto e eu sempre penso eu particularmente a Rosária quando eu tenho que tomar uma atitude será que era uma atitude que Jesus teria ou não então a gente vai refletindo depois ele fala o mesmo sentimento que sai do coração de Jesus é o sentimento que sai de nós de compaixão das pessoas de misericórdia de caridade e você não passar por um mendigo na rua e olhar com desprezo desviar dele quantas e quantas pessoas que a gente vê fazendo isso com tranquilidade está vendo o mendigo com a mãozinha estendida e o que Jesus faria o que Jesus faria tem muitos grupos que dão comida à noite para os mendigos outros levam agasalho outros levam aquilo são atos de misericórdia são atos de misericórdia e que é isso que Jesus fala aqui o mesmo sentimento do que saia do nosso íntimo o mesmo pensamento o mesmo pensamento procede do nosso espírito foi que eu acabei de explicar nossos olhares se encontra se fundo em um só olhar então nós vamos olhar com o olhar como já falei com o olhar de Jesus para cada situação chega uma pessoa chata por falar assim pessoa que a gente não gosta muito pessoa que a gente já fez uma posição de julgamento olhe com o olhar de Jesus lembre-se de Maria Madalena que eu sou particularmente muito devota dela o que essa mulher aprontou vamos dizer assim do ponto de vista humano ela tinha de fato uma casa de prostituição era isso a vida de Madalena conta-se nesse livro da Mística de Maltorta os detalhes como ela recebia os homens dela lá como ela se enfeitava os perfumes que ela usava e de repente Jesus ela resolve um dia lá escutar o que estão falando desse Jesus que está passando e faz milagre fica lá num cantinho debocha vai com alguns seguidores dela só que em um momento Jesus tocou o coração de Maria Madalena tocou de uma forma tão profunda tão profunda ele sabia todo dia da vida de Maria Madalena ele não desprezou Maria Madalena ele acolheu e ela passou a ser a grande discípula de Jesus das mulheres é o que mais fala da vida de Maria Madalena e ela também foi a que pôde ver Jesus logo depois da ressurreição ela ficou no coração era tão amado esse Jesus ela estava tão inconformada com a morte dele ela não foi dormir e aqui faço uma exortação também a gente às vezes fica dormindo para as coisas de Deus Maria Madalena não dormiu ficou lá dormindo lá do lado da tumba de Jesus é lógico ela não viu a hora que a pedra rolou coisa e tal ela estava adormecida mas ela viu quando Jesus que já estava aberto e ela entrou todos sabem uma aflição que tivesse roubado o corpo do meu Senhor como ela fala e é ela que vê Jesus a primeira vez depois da ressurreição e eu quero ver Jesus não sei quando vai ser a minha ressurreição mas eu quero ver Jesus e também para isso nesse momento que eu estou aqui na terra eu tenho que lutar para ver Jesus todos os dias eu tenho uma tela na minha casa a Alice também tem agora já começou a se espalhar que o Jesus tem um olhar lindo até na próxima vez que eu for fazer o vídeo eu vou trazer para vocês verem todos os dias de manhã agora eu coloquei bem na frente da minha cama todas as noites todas as horas dos dias que eu posso ir lá trocar meus olhares com Jesus vocês não sabem o bem que ele faz e essa tela o olhar dele é muito lindo então Maria Magdalena viu Jesus foi o privilégio que deu por conta dela não ter dormido serve para nós agora está dormindo acorda para ver Jesus acorda para seguir Jesus acorda para fazer parte desse exército de Nossa Senhora esse canal do Youtube não pensa isso falando humanamente não pensa que foi criado por uma ação única do Ricardo o Espírito Santo tocou o Ricardo Nossa Senhora tocou o Ricardo para que ele fizesse isso para ele através desse canal eu sei que ele divulga outras coisas também religiosas porém ele foi tocado de uma forma grandiosa para usar esse canal para regimentar pessoas da chama do amor e que vocês não sabem para nós a alegria porque algumas pessoas nós já tivemos contato já falamos já foi mandado material e com certeza será muito muito mais ainda multiplicado creia nisso também você Ricardo se aproprie disso eu sou um escolhido de Nossa Senhora para que esse canal eu possa divulgar a chama do amor amém amém até o próximo vídeo do amor do amor do amor